Como imperador de Roma, ele era o homem mais poderoso do planeta. No entanto, ao contrário de muitos de seus sucessores e predecessores, Marco Aurélio pretendia viver virtuosamente de forma consistente. Ele seguiu uma escola filosófica chamada estoicismo. Parte da filosofia estoica é a capacidade de manter a mente calma. Na verdade, os estoicos acreditam que os humanos em estado de florescimento alcançaram a verdadeira felicidade, que sempre anda junto com a paz interior. Desnecessário dizer que Marco Aurélio era um homem ocupado, carregando o fardo da liderança de um império e todo o estresse decorrente disso. Seu trabalho, Meditations, nos dá uma ideia de como ele lidou com isso. Marco Aurélio é famoso por sua visualização negativa, que os estoicos modernos usam como uma prática meditativa para começar o dia. Como tenho um vídeo separado sobre isso, gostaria de focar em seus ensinamentos menos conhecidos que podemos usar como conselhos práticos para uma vida mais tranquila. A primeira é muito simples, vum, ou faça menos é fácil, certo? Para nos tornarmos mais calmos, devemos simplesmente fazer menos. Agora, é importante mencionar que os estoicos valorizam muito a produtividade, pois consideram uma virtude ser trabalhador. Por outro lado, a moderação também é uma virtude. Então, como exatamente devemos fazer menos, quando deveríamos ser diligentes? Marco Aurélio observou que as pessoas fazem muitas coisas que não são necessárias. Na era atual, temos acesso a entretenimento quase limitado, por isso é muito fácil se envolver em todos os tipos de atividades não produtivas. Com o fazer menos, Marco Aurélio também quis dizer, falar menos. Muitas conversas são sem sentido, não levam a lugar nenhum e apenas desperdiçam nosso tempo e energia. Então, fazer menos o significa fazer o essencial. E fazer o essencial não significa apenas eliminar o absurdo, mas também trabalhar com mais inteligência e eficiência. Uma grande vantagem que ganhamos com isso, além da tranquilidade, é que podemos fazer menos, melhor. Fazer o essencial de forma consistente exige uma abordagem consciente. Cito, se você conseguir eliminá-lo, terá mais tempo, e mais tranquilidade. Pergunte-se a cada momento, isso é necessário? Mas também precisamos eliminar suposições desnecessárias, para eliminar as ações desnecessárias que se seguem. Citação final. Um bom hábito que ajuda a manter o foco em nossos esforços diários é fazer uma lista de tarefas na noite anterior. Dessa forma, premeditamos o que devemos fazer ao levantar pela manhã, o que tem um efeito calmante sobre a mente. Porque quando projetamos nossos dias com antecedência, há uma coisa a menos para a mente se preocupar. 2. Fugas curtas Em outro vídeo, expliquei que os estoicos não gostam muito de viajar para fins recreativos e não veem isso como uma boa maneira de buscar tranquilidade. A razão para isso é que onde quer que vamos, levamos a nós mesmos conosco. Portanto, os efeitos da viagem são apenas temporários. Assim, assim que a novidade passar, seremos novamente confrontados com nossas próprias mentes. Marco Aurélio criticava as pessoas que buscavam refúgio das preocupações diárias viajando ou residindo em lugares tranquilos como montanhas ou praias. Em sua mente, isso era uma coisa idiota de se fazer, porque por que deveríamos viajar quando podemos fugir indo para dentro? Nenhum lugar que você possa ir é mais pacífico e mais livre de interrupções e do que sua própria alma, disse ele. Não há nada de errado em mudar de cenário de vez em quando para facilitar nossos retiros mentais, desde que mantenhamos essas fugas básicas e breves. O que Marco Aurélio propôs me lembra muito a meditação. Ou talvez, momentos de reflexão e contemplação, a fim de nos renovarmos para podermos prosseguir com tranquilidade o nosso dia a dia. Ele nos deu duas coisas para ponderar se decidirmos nos retirar brevemente em nossas mentes. Cito, Vum, porque as coisas não têm poder sobre a alma. Eles ficam lá imóveis, fora dela. A perturbação vem apenas de dentro, de nossas próprias percepções. E dois, em dois, que tudo o que você vê logo se alterará e deixará de existir. Pense em quantas mudanças você já viu. O mundo nada mais é do que mudança. Nossa vida é apenas percepção. Fim da citação. O que nos leva ao próximo conselho, que é. Lembrando que tudo passará os estoicos são famosos por se lembrarem da assustadora realidade da vida e que ela vai acabar. Memento mori significa a lembrança da morte, que é a aceitação final de que a natureza mutável do universo também significa a decadência e o desaparecimento de nós mesmos. Marco Aurélio nos diz para ter em mente a rapidez com que as coisas passam por nós, podemos estar imersos em algo em um momento e, no momento seguinte, algo totalmente diferente. As tendências vêm e vão em um piscar de olhos, e quando olhamos para a história deste planeta, a vida humana é apenas um pequeno soluço nesta evolução cósmica. O fato de tudo estar em fluxo pode ser uma fonte de ansiedade, porque nada é estável e, eventualmente, seremos separados de nossas posses e entes queridos. Mas também pode ser uma fonte de calma. A percepção de que tudo é temporário significa que não há sentido em se apegar aos bons momentos e ser fortemente avesso aos maus momentos. Felicidade é algo relativo. Mesmo na prisão, há dias bons e ruins. E até os milionários experimentam alegria e sofrimento. Isso significa que nosso mundo interior, portanto, a maneira como percebemos nossa situação de vida e como reagimos a ela, também está em fluxo. Além disso, podemos influenciar a forma como reagimos à mudança. Então, e por que o destino deveria nos preocupar tanto? Como Marco Aurélio escreveu, Vá infinidade do passado e do futuro se abre diante de nós, um abismo cujas profundezas não podemos ver. Portanto, seria preciso um idiota para sentir autoimportância ou angústia. Ou qualquer indignação, também. Como se durassem as coisas que nos irritam. Obrigado por assistir.